Olá, sou o Dr. Alexandre Amato, cirurgião vascular do Instituto Amato e hoje eu vou falar sobre atingir o bem-estar com o Lipedema. Então, pode parecer difícil para quem teve o diagnóstico de Lipedema e não Linfedema, o conceito de uma doença crônica que vai carregar para o resto da vida e que é uma doença que traz sintomas, então traz peso na perna, dor, cansaço, hematomas, equimoses, aquela deposição de gordura, mas o Lipedema é uma doença controlável no seguinte aspecto, a gente pode falar de duas características principais do Lipedema, a primeira é a deposição de gordura que vai sempre aumentando com o decorrer da vida e o segundo é a inflamação dessa gordura, essa inflamação é cíclica, então há momentos de piora e de melhora durante a vida, então para quem tem Lipedema, olhe um pouquinho para o passado e veja se você não lembra de épocas boas em que você não tinha tantos sintomas e de épocas piores em que tinha mais sintomas nos membros inferiores, então ela é cíclica. A questão é que em cada crise de inflamatória, há um aumento maior ainda da deposição de gordura, então essas são as duas características principais do Lipedema. Para atingir o bem estar no Lipedema, é necessário em primeiro lugar, tratar essa inflamação, então eu sei que a deposição de gordura é o que incomoda esteticamente, a celulite, mas a gente tem que olhar para a inflamação em primeiro lugar, então se a gente trata essa inflamação e coloca numa fase de calmaria e aí a gente tem que entender quais são os gatilhos, quais são os fatores que fazem cada paciente sair dessa fase de calmaria e voltar a ter uma nova crise. Existem pacientes que entram numa crise inflamatória e não saem nunca mais, esses pacientes têm uma piora enorme e rápida da deposição de gordura. Agora outros pacientes entram numa crise, saem, entram em outra e ficam sem entender o porquê que isso acontece e aí é nosso trabalho entender, ajudar o paciente a entender o que na sua vida está funcionando como um gatilho inflamatório. Muitas vezes pode ser alimentação, pode ser alguma medicação, pode ser algum hábito de vida, pode ser algum procedimento, existem várias coisas que podem desencadear uma inflamação. então para atingir o bem-estar necessário, em primeiro lugar, tratar uma crise inflamatória, colocar numa situação de calmaria e em segundo lugar, o autoconhecimento. Esse autoconhecimento é essencial, todo paciente tem que entender o que vai fazer mal para o seu corpo e o que não vai fazer mal e não adianta brigar com a natureza, se a gente descobre algo, um fator, ele tem que ser eliminado da vida e é uma doença crônica. Isso se esse fator foi colocado de volta, vai ter uma nova crise inflamatória. Então essa fase de autoconhecimento é muito importante para atingir o bem-estar e manter o lipidema como uma doença controlada, mantida em rédea curta sem causar os sintomas que são tão característicos como a dor, cansaço, peso, inchaço nas pernas. Gostou do nosso vídeo? Assine nosso canal, compartilhe, clica no sininho e até o próximo. Acesse o nosso canal, compartilhe, clica no sininho e até o próximo. Acesse o nosso canal, compartilhe, clica no sininho e até o próximo. Legenda Adriana Zanotto